Volta mais aqui e... Ah, moleque! Boa! Seguinte, galera, eu tava lembrando de algumas coisas e tal e vocês sabem que eu sou apaixonado por carro. Eu curto demais carro. E, obviamente, né, eu curto muito Hot Wheels, porque tem uma coisa a ver com a outra. Então, velho, tanto que esses dias, eu lembro que eu fiz uma pista gigante. Eu até fiz um vídeo, não sei se vocês lembram, da maior pista de Hot Wheels de todas. E aí eu também tava lembrando, né, da época que eu ia comprar material escolar, porque eu sempre curtia muito, sempre, sempre. E o momento que eu mais gostava é quando eu ia comprar mochila, cara. Mochila era o mais legal, porque, tipo assim, mochila é o que mais mostra quando você chega no colégio e tal, né? E eu sempre, sempre levava mochila da Hot Wheels, cara. Então, essa mochila que eu tô mostrando pra vocês, essa mochila ela é muito louca. O modelo dela é mochila grande Hot Wheels 18Z. E, cara, ela é sensacional. Pra começar, ela tem um lugarzinho aqui pra colocar os seus carrinhos da Hot Wheels. Isso é muito louco, velho, muito louco. Porque se isso tivesse, na minha época de escola, eu ia todos os dias trocar os carrinhos, porque tinha uma coleção gigantesca. Então, todos os dias eu iria trocar os carrinhos e iria, obviamente, chegar abalando no colégio. Mas essa mochila aqui muito massa, né, tem compartimentos e tal. Eu achei ela muito legal. E, tipo assim, se você não curte esse estilo de mochila, tem a mochilete, que é essa daqui, ó. Essa daqui é a mochilete de rodinha. Obviamente, também da Hot Wheels. muito doida, muito doida mesmo. Tem dois compartimentos aqui e tal. Muito legal, cara. Muito legal. E o modelo dessa daqui é a mochilete grande Hot Wheels 18X. Então, esses dois modelos aqui, cara, são bem, bem, bem legais. Sério. Se, se, se eu tivesse alguma dessas duas mochilas aqui, meu amigo, eu iria destruir no colégio. Ia mandar muito bem. Agora, galera, vamos pro vídeo, porque esse vídeo de hoje tá muito louco. Só decide compartilhar alguns pensamentos com vocês. Fala, moleques e bonecas! Beleza? Resendível aqui. Trazendo pra vocês mais um vídeo. E, bom, galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um Lá, dá! Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo muito legal, um vídeo diferente aí, que faz muito tempo que eu não trago pra vocês. Aliás, na Casa Nova eu não trouxe nenhuma vez, que foi mostrar pros inscritos a casa. Então, hoje eu tô com dois inscritos muito legais, muito feras, que esse daqui é o Enzo. E aí, Enzo, tranquilão? Beleza? E esse daqui é o Eduardo, tranquilão, velho? Fala um negócio pra mim, quantos anos você tem? Eu tenho 10. 10 anos? Você vai fazer 10. Tem 9, então. E você, tem quanto? Tem 12. 12 anos. Vocês são irmãos? Sim. E aí, fechou, galera. Vou mostrar pra eles aqui a casa. Vocês sabiam que a casa era aqui? Vocês tinham uma ideia, assim? Mais ou menos, sabia mesmo, um pouquinho, bem pouquinho. Entendi. Então, vamos que vamos, galera. Vou mostrar aqui pro pessoal a casa. Vamos começar por aqui, ó. Vamos entrar por aqui, que aqui eu já mostro pra vocês o carro. Beleza? O carro. Vocês viram que cor o carro? Vocês lembram, assim? Teve o preto, que é o normal, o dourado. E agora, esse aqui do Capitão América, velho. Vocês chegaram a votar lá no Instagram, ou não? Sim. Você botou qual? Você botou no rosa? Eu botou no dourado. E no dourado? O dourado venceu. E no super-herói, seria qual? Eu vou ter no Capitão. Eu vi, eu tenho no Homem de Ferro. Homem de Ferro, Capitão América, boa, boa. Se bem que o Homem de Ferro ficou em segundo. Então, tipo assim, ele perdeu por, eu acho que, sei lá, pouquíssimo, tá? Um tava com 95 mil, ou tava com 102, tipo 7 mil. Mas, enfim, vou mostrar pra vocês aqui o carro. Vou ligar o carro pra vocês, e eu vou ver o barulho que faz, velho. Entendeu? Fica ali atrás. Que forte, hein? Claro, hein? Tá forte esse cara, hein? Quer acelerar aqui? Agora vai furrar. Chega aí. Acelera aí. Vai lá. Forte, né? Quer ir lá uma vez? Não. Tô até com medo do ralto aqui. Você dirige? Tô bem. Ô, louco, velho. Você não quer acelerar, então? De boa? Então, dentro... Fou assustado com o barulho. É muito forte, cara. Primeira vez que eu peguei o carro também, fiquei assustadaço. Dá medo o negócio. Isso que tá no D, né? Quando eu coloco no S, que é o esportivo, ele anda dando pipô. Mas, enfim, aqui, né, é a entrada. Na verdade, isso aqui é a entrada de serviço. A de lá, que é a principal. Mas, enfim, aqui é onde fica o meu produtor. Ele trabalha aqui nesse escritório aqui, né? Que, às vezes, a gente se esconde aqui nos discos. Você não se esconde. Mulher de serviço, aqui é o quartinho da Vilma, que trabalha aqui. Aqui, a cozinha. A gente já usou também vários vídeos aqui, principalmente essa areia assim aqui, que a gente já se escondeu. Eu acho que eu me escondi aqui atrás, né? Enfim, aqui a gente passa mais o tempo pra, assim, ah, acabou um vídeo, comer alguma coisa, dar uma relaxada, entendeu? Aí, vindo pra cá, a gente tem esse lugar que vai dar lá na frente. Vamos subir, vamos subir, então, primeiro? Beleza. Chegar lá em cima, que lá em cima tem os quartos, né? Aqui embaixo não tem nenhum quarto. Então, vamos lá pra cima. Então, vamos lá. Aqui, velho, aqui a gente já fez, uma vez a gente fez, acho, com polícia e ladrão. E os caras colocavam escada aqui, viram pra cá. E a gente, às vezes, pegava os armadilhos e era só e ficava aqui. E os caras com a salsa, vocês só dão tiro. É, foi bem louco o negócio. Tá, aqui era o quarto do Harden, que trabalhava comigo e tal. E aí, agora, vai vir um outro garoto de São Paulo. O pessoal que vem de fora, sempre vem morar aqui, né? Tipo assim, nesse quarto aqui, entendeu? Porque um quarto, pô, tem a rede, é grande, né? E o legal é que aqui, ó, é uma vista boa. É, tipo assim, o telhado, ele desce. A gente poderia fazer até um vídeo aqui, a gente pensou em fazer escorregando, colocando algum camelacho embaixo. A gente colocou lá com um monte de negócio, sabe aquele negócio, na hora hora, que tem um monte de quadrado tipo de espuma? É, exatamente. E tem um monte de coisa lá embaixo, você cair nos quadrados de espuma. Exatamente, aí, ó. Já deu uma ideia boa aí, já. Aqui é o quarto, cara, onde, por exemplo, quando vem as garotas aqui, a Virginha, o que vocês conhecem aqui? Quem vocês lembram das meninas que participam? Eu lembro quando foi o assalto que escondeu aqui. Ah, é, a Virginha foi que a gente escondeu aqui embaixo. Foi bom, foi bom. E aí, por exemplo, o nome das minhas, você lembra de alguma? Estela Virginie. Estela Virginie, boa. Essa daí. Mas ela foi aí, né? A gente coloca. Ah, no caso, as duas ficaram aqui quando vieram. Mas quando vem mais de uma, elas ficam no mesmo quarto. Mas quando vem uma, fica aqui mesmo. Aí, aqui, desse lado aqui, também teve o negócio da cobra. Sim, da cobra. A gente colocou a cobra exatamente aqui. E elas ficaram aqui, né? É, começaram a subir no mar. Fazer um monte de coisa. Aqui foi tenso. Porque vocês conseguem. Vocês estão aqui. Talvez o pessoal do vídeo, vocês não tenham uma noção. Mas aqui é pequeno, entendeu? A cobra é desse tamanho. Tipo assim, mas quando eu chego aqui, já dá muito medo. Então, aqui foi tenso demais. Aí, do outro lado, do outro lado, fica o meu quarto, né? O meu quarto fica desse lado aqui, do lado esquerdo. Aqui tem o sótão. Eu já fiz um vídeo aqui no sótão. Eu já fiz da série, do invasor, né? Que a gente fez lá um dia. E também a gente fez um tente escapar. Alguma coisa assim. Um tente escapar. Tá? Aí, aqui tá o meu quarto. Normal, tipo assim, cama mesmo e tal. A gente fez algumas cenas aqui. E tem a sacada. Só que a sacada não vou mostrar ainda. Se não, vocês vão... A gente foi na cadeira quando a gente prenderam com o gemo. Ah, é verdade. E colocar aqui, aquela ciceira amada lá. Me prenderam aqui, se eu não me engano. Não, me prenderam na cadeira. Não, me prenderam na cadeira. Ah, é verdade. Você tava deitado, elas colocaram o gemo e colocaram na cadeira. Nossa senhora. Mas me prenderam bem no meio da cadeira. Porque elas não levantam a cadeira e saiam o gemo. Não, elas... Elas estavam ferradas, meu amigo. Ah, isso aqui é legal. Isso aqui é um negócio que a ADM deu. Quando eu cheguei aos 10 milhões. Eles fizeram isso aqui pra mim. E pro Venom e pro Marcos Mion. Igual você tem na mão. Exatamente. Porque aqui é a ADR. Eles fizeram o molde certinho e ficou bem legal. Legal. Bem massa. Esse quarto aqui, quando a Adriana veio, ele ficou um tempo aqui. Entendeu? Nossa, eu não posso fazer isso aqui. Quase. Esse quarto aqui só vocês vão ver depois. Mas aqui o Adriano ficava aqui. E na verdade é que é um closet. Um closet que era pra São Closby. Aí eu falei pra ele ficar aqui. Eu tenho que saber se você colocou uma cobra aqui. Bola pra Virgínia. Boa. E pela boa, né? Deve levar a barriga. O anota, né? Cara, esse cara sabe tudo. Eles sabem de tudo, galera. Aí fãs da banheira aqui. E colocaram muita coisa. É. De sangue. Que tem na banheira aqui. É, tem na banheira. Aqui, esse banheiro aqui é tipo assim, gigantesco. Esse cara aqui. E você tá meio que falando do susto. Cuidado aqui, ó. Dá um medirinho. É porque, galera, tem o Bob aqui, ó. O Bob ali é um amigo nosso. Aí tá. Esse banheiro é gigante, 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 gigante. Aí, esse quarto aqui, ó, é o quarto secreto. Esse é o quarto da magia. Então, só vocês dois podem entrar ali, ó. A câmera fica. Então, ó, calma aí. É da hora. Doido, né? Fechei, fechei que a câmera não pode vir ali, não. Ali, a mágica realmente acontece, galera. Então, seguinte. Vamos lá pra baixo. Agora eu vou mostrar pra vocês o andar de baixo. Aqui no andar de cinco, já zerou. Então, partiu. Ó, aqui são as coisas que a gente vai usar pra criar um negócio aqui na casa ainda. Porque são todos os bonecos da peça de teatro. Sim. Entendeu? Então, cara, foi muito legal. Aqui tem a gelecona. Aqui é tipo uma moebona gigante. E vai na fratura e ela tá aqui dentro. É bem massa. Tanto que eu preciso ainda pendurar a minha placa de onigão. Tá aqui. Ela tá aí? Tá aqui. Olha o novo. E a placa de onigão. Da hora. Entendeu? A placa de 10 não tá aqui, né? Ah, eu queria ver. Essa placa de 10 não tá aqui pra eu deixar ela na outra casa. Não dá pra você falar que tá com pó aqui. É. Porque, justamente, quando ele deu a placa, já tirei ele daqui da casa e levei pra outra pra não pegar, entendeu? Aí, aqui, esse daqui é o Matheus, que é o editor do canal, que é o Diza, que é o... E ele faz as câmeras, as artes, as coisas. Esse daqui, ó, o João Vitor, que é o meu irmão. Que é o nome? Enzi. Enzi Eduardo. Enzi Eduardo. Aqui, cara, a gente passa as coisas, edição, todas as coisas que tem que passar aqui. Cuida das outras partes. Ó, ali é a caixinha de 10 milhões, só que não tá aqui. Eu deixei ela na minha casa, entendeu? Mas tá, tá exposta lá junto com os meus propósitos que essas coisas. Aí, descendo aqui, é o lugar onde a gente tem as reuniões aqui. Todos, todos os fãs de ideia, tudo certinho. Aqui, ó, vocês estão menos aqui, só que a galera não vê. Entendeu? A gente pega isso daqui e tal, entendeu? Aí, aqui tem um monte de... Que massa, hein? Essa aqui é louca. Nossa senhora. Doida, né? Nem sei como que eu tiro ela. Nossa, tem um amigo que tem só 30 nerfs. 30? E não tem essa. Ah, é? Muito doido. Aí, ó. Ah, essa aqui é legal. Essa aqui é legal, ó. Essa daqui é a roupa do invasor. Essa daqui é a roupa do invasor. Vocês têm alguma ideia de quem seja? Chuta. Chuta aí. Sei lá, fala qual que é a ideia que vocês têm. Qual uma ideia? Tipo, de quem? Sei lá, de quem seja, ou de alguma ideia. De quem seja. Eu acho que é o vô. O João? Olha. Olha só. Ali é o cadete. O cadete? É. O cadete. Já usou. Esse aqui é o parceiro do invasor. Que vai sair hoje ainda. Ainda. E esse aqui é o presente do público. Fã clube. A Gi. Um beijo pra Gi. Aqui é um lugar que, cara, todo mundo que vier aqui, que em breve eu quero, tipo assim, eu quero fazer, sei lá, alguma coisa pra todo mundo poder visitar a casa. Quando a casa estiver tudo arrumada e tal, com as maneiras, enfim, né? Aí, aqui vai ser um lugar que todo mundo vai ter que passar. Porque antes tinha um negócio de chutar a TV. Sim, né? Agora vocês estão vendo essa parede toda quebrada aqui. Então, eu acho que o sonho de todo mundo é chegar e dar uma muqueta com uma bica numa parede, né? Pra quebrar. Então, eu já fiz esse pequeno estrago. Quer deixar uma marca aí? Bota forte. Cuidado com a mão. Cuidado. Cuidado. Sente primeiro. Sente que a... Aqui é duro. É. Três, dois, um. Nossa! Não, de boa? Dá um chute assim, ó. Dá um chute assim. Dá um chute de novo. Deixa a marca. Boa, deixa a sua marca aqui. Ó, desse lado aqui, ó. Tem, né? Os dois... Os dois bonecos. Resentos em reversa. E aqui é onde a gente fez o arremesso de faca. Eu vi. Você viu? Foi legal. Quanto a faca da Minnie ficou aqui? A Virgínia, é. Aí a gente jogou. Eita. Nossa, acho que a parede ficou brava do soco. Enfim. Aqui que a gente fez a parada. Agora vamos lá. Vamos lá. Aqui é onde a gente faz a maior parte dos vídeos. Na piscina. É. Fala algum vídeo que vocês lembram da piscina. Fusca. É. Trollagem do Pokém. Verdade. É. Que mais? Galão de Coca-Cola. Galão. Tirolesa. Tirolesa. Aquelas de bate-bate dos carrinhos. Nossa! Que ele foi louco. Aquele você curtiu? Você curtiu aquele? Mano, aquele vídeo foi muito louco. Que ele destruiu o seu carrinho. Não, o cara botou fogo no meu carro. A gente teve que soltar o extintor. Foi muito louco. Muito louco. A arena ficou tudo destruída. Ficou. Não, arregaçou tudo. Foi muito louco. Muito, muito, muito. Acabou com tudo. Não. E eu vou voltar. Eu vou fazer um retorno à vingança. Eu vou pegar um carrinho para ganhar o dele. Faca quente versus alguma coisa. Faca quente. Ali, olha. Ali é o quartinho que era o covil do invasor. Ah, lá eu lembro. Foi o covil do invasor. Ele vai colocar uns quadros aqui e tal. É, tudo certinho. Nossa, que legal. Esse aí. Esse aqui, né? É. Tem que ver as coisas? É, é massa. Aqui é a churrasqueira. Na piscina. A piscina agora que ela está voltando porque ela tinha dado problema. Ele também colocou o jet ski. Ele colocou o negócio de pedalar lá. Pedalinho. Pedalinho boa. Nossa, esses caras assistem todos, todos, todos. Boa, hein? Quando eles desceram de tobogã ali foi você. Tobogã. O Adriano. E acho que a Estela. É, é verdade. E também esconderam o negócio de tubarão na piscina. Ah, é. Cabeça do tubarão. Eita, caraca. Beleza. Aqui desse lado, a gente desceu. Tem um pouquinho de futebol. É que quando foi o pega-pega, quando bate naqueles negócios, né? Madeira lá. É. Verdade. E ali, ó. Ali é o capofo do Candete Rodrigues. Ali é onde ele mora. Só que, na verdade, quem mora aqui é o produtor. E a gente usa como se fosse a casa do Rodrigues. Ali, ó. Não sei se vocês conseguem ver ali, ó. Olha, dá pra ver. Entendeu? Muito duido. É meio subterrônimo. É, muito louco. Parece a toca do hobbit. Muito doido. Quando vocês assistem aos vídeos lá, é diferente chegar aqui e tal? É bem diferente. Aqui onde vocês colocaram os peixes, né? É, e tal. Só que a gente teve que devolver os peixes pra um aquarista, porque aqui não ia dar, porque sabe esse negócio aqui, ó? Sei. Essa fonte aqui... Essa fonte aqui... Aham. Ela não ia dar certo. Aí, se deixasse aqui, os peixinhos não iam aguentar. Aí a gente teve que devolver. Parece que era tipo um laguinho, hein? É, então. Era de coração água mesmo. Tanto que tem essas árvores aqui e tal. Tá bem legal. É. Aí é diferente do vídeo, né? É. É bem diferente por causa do tipo... O espaço. Parece que aqui é bem maior. Tem o vídeo. É. Então, porque tipo assim... É a mesma coisa que você ver um filme e você tá lá, né? É. Você assiste uns vídeos pra caramba. Sim. Tá no lugar, é diferente. Mas enfim, gente. Esse aqui é o Enzo. Esse aqui é o Eduardo. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. Deixar muito joinha. Vocês deixam muito joinha no vídeo? Deixa. Tem que deixar muito like. Muito like. 100 mil likes é a nossa meta. Fechou? E é isso aí. Se inscreve no canal. Falta, mano, um pouquinho. Tamo na reta final aí pra 15 milhões de inscritos. E assim que a gente chegar a 15 milhões, a nossa meta vai ser 20 milhões de inscritos pra esse ano. Fechou? Então é isso. Se inscreve aí. Um beijo pra todo mundo. Valeu, falou e tchau! Tchau!